E nesta manhã a Polícia Civil deflagrou a operação Terras Altas, em repressão ao tráfico de drogas, na cidade de Pelotas, no sul do estado e também em Santa Catarina. Foram presas mais de 20 pessoas de uma organização criminosa. 180 policiais participaram da ação. Foram cumpridas 57 ordens judiciais nos bairros Navegantes, Bairro Duro, Castilhos e Porto. A investigação durou seis meses e identificou que a quadrilha transportava cocaína e drogas sintéticas para Pelotas. Essa droga vinha através de transporte rodoviário. A droga solicitava e vinha uma pessoa, não era sempre a mesma pessoa, ou saía uma pessoa de Pelotas até Florianópolis para buscar essa droga, ou o contrário, a pessoa saía de Florianópolis e vinha até Pelotas. A ação também pretende reprimir crimes patrimoniais e homicídios. No início das investigações, um adolescente foi apreendido em flagrante quando chegava em Pelotas transportando dois quilos de maconha, meio quilo de cocaína e 50 comprimidos de êxtase. Nós superamos a nossa ideia inicial porque, além daqueles mandados de prisão, nós também acabamos prendendo pessoas em flagrante por um ou outro motivo, e por isso chegamos a esse número de presos. Conforme a polícia, em pouco mais de um mês, somente um traficante movimentou cerca de 170 mil reais. Com eles foram encontradas drogas, duas armas de pressão e um fuzil, um drone e objetos furtados ou roubados de vítimas. Obrigado.